É o brabo da Bahia, tem jeito não de de astronauta, moleque é foda, aí, vamo que vamo, aí, aquele pique. Tô fazendo da minha casa o verdadeiro puteiro Pra que namorar, pra que se prender Pra que namorar, pra que se prender Se janeiro a janeiro tem várias pra eu comer, se de janeiro a janeiro tem várias pra eu comer Se janeiro a janeiro tem várias pra eu comer Se cite janeiro a janeiro Tem várias pra eu comer Eu to feliz tô feliz com a minha vida To fazendo coleção,coleção de periquita Tô fazendo coleção, coleção de piriquito Tô fazendo coleção, coleção de piriquito Tô fazendo coleção, cole... Tô fazendo coleção, coleção de piriquito Tô fazendo coleção, cole... Astronauta é canalhão, tá bravão te pegar nas pistas O de astronauta, mais ruim que de pirô nem gota Aprenda a respeitar o homem mau Mais um ano se passou, eu continuo solteiro Mais um ano se passou, eu continuo solteiro Tô fazendo da minha casa, o verdadeiro puteiro Tô fazendo da minha casa, o verdadeiro puteiro Mais um ano se passou, eu continuo solteiro Mais um ano se passou, eu continuo solteiro Tô fazendo da minha casa, o verdadeiro puteiro Tô fazendo da minha casa, o verdadeiro puteiro Pra que namorar, pra que se prender Pra que namorar, pra que se prender Se janeiro a janeiro tem várias pra eu comer Se janeiro a janeiro tem várias pra eu comer Eu tô feliz, tô feliz com a minha vida Tô fazendo coleção, coleção de piriquito Tô fazendo coleção, coleção de piriquito Tô fazendo coleção, cole... Astronauta é canalhão, tá bravão te pegar nas pistas E de astronauta, mais ruim que de pirônia em gota Aprenda a respeitar o homem mau Não acende o passeado, que tu senta a noite toda E joga direquinha, moça Astronauta é canalhão, dá pra bão te pegar nas pistas De astronauta, mais ruim que de pirona em gota Aprenda a respeitar o homem mau Não acende o passeado, que tu senta a noite toda vai Joga tiraquinha moça, joga tiraquinha moça E tu senta a noite toda vai Babajatada, jatada, 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 jatada Não acende o passeado, que tu senta a noite toda vai Joga tiraquinha moça, joga tiraquinha moça Astronauta é canalhão, dá pra bão te pegar nas pistas De astronauta, mais ruim que de pirona em gota Aprenda a respeitar o homem mau É o brabo da Bahia, tem jeito não de gestão nosso, moleque é só, tá aí Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Ataque ou tu vai comer, ataque ou tu vai botar O peito já tá durão, a bunda começou a empinar Meu sonho Você reagiu assim? Ataque soviético, Ney Tá no ponte já Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tá com saudade, tá com saudade De gama doador Tá com saudade, tá com saudade Astronauta é canalhão, tá bravão de pegar nas pistas De astronauta, mais ruim que de pirona em gota Aprenda a respeitar o homem mau Dei um bate com a novinha de leve sem compromisso Um pega e não se apega, acostuma a dar corrente Mas ela se apaixonou, quis se envolver com a malandreja Tu ama, tu gosta, tu gama, tu adora Tu ama, tu gosta, tu gama, tu adora Tu ama, tu gosta, tu gama, tu adora Tô pequeno e sou burro, não é do tarix, sacanagem Mas ela se apaixonou, quis se envolver com a malandreja Tá com saudade, tá com saudade Tu, tu gama, tu adora Tá com saudade, tá com saudade Tá com saudade, tá com saudade Tu gama, tu adora Tá com saudade, tá com saudade Astronauta é canalhão, tá bravão de pegar nas pistas De astronauta, mais ruim que de pirona em gota Aprenda a respeitar o homem mau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Disse que tá com saudade, quer outro lance, quer vir aqui novamente Disse que eu tenho pegada e que eu não saio da sua mente Disse que tá com saudade, quer outro lance, quer vir aqui novamente Disse que eu tenho pegada e que eu não saio da sua mente Vai, vai, oi, vai novinha, vai, vai, oi, vai novinha Disse que tá com saudade, quer outro lance, quer vir aqui novamente E aí E aí